Confiança de uns Hoje o esporte é 2 a 0 Cautela de outros O empate pra gente vai ser a vitória E pra quem ainda tá em cima do muro, aí vai um recado Nunca duvide do esporte Jogando na Arena Pernambuco, o esporte está invicto nesse brasileiro E se quiser continuar, tem que segurar ninguém menos que o Cruzeiro Líder da competição, dono do ataque mais eficiente Parar os mineiros é omissão e tanto pros comandados de Eduardo Batista Será que dá? No começo do jogo, Cruzeiro no ataque Cruzamento e Magrão mostra a segurança Esporte avança, de Felipe Azevedo pra Neto Baiano, mas... Impedido O esporte tenta responder, mas... Ô Richelli, assim não, rapaz Newton mostra como se acerta Chutaço pra Magrão defender E o perigo ronda o gol rubro-negro Duas chances pros mineiros abrirem o placar Mas o esporte se segura Início do segundo tempo, mais Cruzeiro Só que... Marcelo Moreno se atrapalha todo e perde a chance Esporte vai pra cima Neto Baiano cruza, mas Felipe Azevedo só raspa a bola Ataque mineiro O artilheiro do Brasileirão na bola E... Que é isso, Ricardo Goulart? Chute feio no próprio rosto Desse jeito, só podia ficar no 0x0 mesmo O embalado trem mineiro parou na garra dos pernambucanos Missão cumprida Missão difícil, né Foi colocado a isso Como foi no último jogo na Arena contra o Internacional Um time competente Qualificado Com um conjunto bom Então, era difícil E como vai ser o Corinthians Como vai ser o Grêmio Como vai ser o Vitória A partir de agora é... No bom sentido É guerra, né? A partir de agora é o princípio com 1x2 A partir de agora é o partir Se a gente consegue ampliar Com 2, 1